Eu sou amigo, eu sou fã dos carros A gente fala que essa plataforma da Ferrari é o carro mais no estado Mais no estado que eu tenho É o carro com manobrido É tudo outro padrão Não, mas assim, não tinha onde separar, cara Por óbvio, né? Aí lá você vê um dia, 40 na rua Aí, cara, na boa, assim, estão lá os caras falando Aí o policial, o holandês... Deixa eu ver aqui na boa, fala Não, não Não, 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 não Um cara aqui, ó Tá bem preto, não para Fizou ali, olha, ali tá tudo Aí parece que o cara ficou horrível Aí eu põe dois filhos pressão no carro, não Não, eu tinha um cor de carro Ela é bonita, cara, é o design dela Ela é bem safada A gente vai sair um pouco Agora eu falei Está marcado, a gente vai sair um pouco Mais no cedo A gente vai sair um pouco Em um pouco mais no cedo É fora Você vai sair um pouco É Não, não Mano, a Ferrari, a gente vocai na real, porque é que dói menos. Pô, só o carro é da década de 70, tio. É incapaz de ser assim. Nossa, mano, eu tive um sonho muito estranho, pai. É o carro que vai segurar. O carro que eu vou colocar lá na 4, na 6, que tá ligado. É a cara que eu não puro. Ela não encerra a direção agora. Com a compra de trocouro, não fica assim. O carro que vai segurando são as duas. Que a gente está alinhando? Ele está alinhando? É o carro que eu vou encontrar. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, olha aí, olha aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que é isso? Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.